O programa Empreender está hoje na Decor Show, uma feira de móveis, decoração, paisagismo e automóveis que reúne empresários de Potoporanga, região e até mesmo de outros estados. E tem ainda a participação da Unifev por meio do curso de Arquitetura e Urbanismo. Os detalhes desta feira você acompanha a partir de agora no Empreender. A Decor Show está em sua terceira edição e tem o apoio da Unifev por meio do curso de Arquitetura e Urbanismo. Alunos e egressos têm a oportunidade de colocar em prática o que aprenderam em sala de aula. Nós conversamos com o reitor do Centro Universitário de Potoporanga, professor Dr. Oswaldo Gastaldon, e com a coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo, Maria Júlia Barbieri. Vamos acompanhar o que eles disseram sobre a participação neste evento. A Unifev é sempre uma apoiadora daqueles movimentos que trazem o empreendedorismo, que valorizam os negócios. Especialmente nessa situação, porque nós temos uma participação muito efetiva de ex-alunos, de alunos, de estagiários, porque a feira está intimamente ligada às questões, tanto da arquitetura, quanto da mobília, como da engenharia. E a Unifev participa efetivamente disso, porque nós temos cursos extremamente relacionados a estas áreas. Então a nossa participação, ela é realmente efetiva, porque é a oportunidade do aluno também botar a mão na massa e dizer a que veio. Basta dar uma olhada em todos esses estandes que aqui estão, muito bem elaborados, feitos com esmero. E é uma satisfação sabermos que tem as mãos de nossos alunos ou de ex-alunos. A nossa participação, ela é muito efetiva, porque a maioria dos projetos que foram realizados aqui são de egressos do curso de arquitetura. Então isso para a gente é muito legal, porque mostra como esses alunos estão se inserindo no mercado de trabalho. Então a maioria mesmo, quase 80% dos projetos são de alunos que foram da Unifev. Eu acho que é muito importante esse tipo de evento, inclusive porque a gente está num polo moveleiro. Então a gente tem toda essa questão dos móveis e dessa região ser uma grande fornecedora de móveis de muitas fábricas. Então esse evento acontecer aqui acaba atraindo pessoas de fora. Então eu acho que é muito convidativo e muito importante para esse mercado. Acaba sendo um cartão de visitas, porque realmente a gente até espera que seja realmente uma feira bastante visitada, com uma presença marcante do público. E acaba sendo realmente um momento em que as pessoas se defrontem com aquilo que a Unifev é, através desse trabalho maravilhoso que alunos, ex-alunos e professores, a exemplo da professora Júlia, que esteve aqui acompanhando. E é um brinde também ao empreendedorismo, porque em momentos de pandemia isso acaba sendo um fomento para a economia. Então acaba sendo bastante oportuno, tanto para as empresas quanto para a Unifev, obviamente. As pessoas começaram a ficar mais em casa e começaram a se importar mais com o ambiente da casa. Então as vendas de mobiliário e de peças para interna, para casa, apartamento, aumentaram muito nesse momento. Então é um momento muito oportuno para esse tipo de evento, né? As pessoas podem vir e aí adquirir aquilo que elas querem. E eu acho que isso é uma tendência, porque a gente sabe que nessa pandemia esse vírus é uma coisa que não vai se estabilizar tão cedo. Então essa preocupação com a casa é o que faz com que tudo isso se movimente. Então eu acho importante ter o evento, mesmo no momento da pandemia. A pandemia mudou a rotina de muita gente, que tem passado mais tempo em casa e investido mais atenção em decoração, em paisagismo, por exemplo. Tanto é que este é um dos setores que mais cresceram durante este período de pandemia. Nós conversamos com o organizador do evento, Gil Grande, que contou um pouquinho sobre este atual momento. Vamos acompanhar. Olha, eu acho que foi um dos setores que mais cresceu na nossa economia. Por quê? As pessoas, devido ao estado pandêmico que o mundo viveu, elas ficaram mais em casa do que na rua. Além de elas trazerem os escritórios que foram trabalhar em casa e teve que haver uma adequação, a gente teve tempo de olhar os muitos detalhes. Então a gente olhava uma parede, um chão, um tapete. Então fez com que a gente pensasse em mudança, né? Porque foi um ano de mudanças. E o brasileiro, o mundo, ele começou de dentro para fora. Então ele começou a olhar a cozinha dele, mudou a cozinha dele, começou a olhar o carto dele, porque ele ficou mais tempo dentro de casa. Então, aí ele valorizou muito o arquiteto, né? Porque hoje o brasileiro, ele está entendendo a função do arquiteto, de uma especificação, de uma indicação. Então foi muito legal. Eu acho que é para a economia em si, que seria o terceiro setor. Houve um avanço muito grande, principalmente nesses últimos trimestres, que foi o melhor trimestre dos últimos cinco anos em relação à decoração, móveis, paisagismo. Então o estado do pandêmico fez com que as pessoas em casa falaram assim, vou mudar esse sofá, vou mudar as cores dessa parede, vou comprar uma cortina nova. Foi muito legal. Eu acho que aqueceu sim. E a tendência, né? Eu acho que é continuar, porque eu, por exemplo, descobri que é muito mais econômico, muito mais humanizado. Eu transferi o escritório que eu tinha para a minha casa. Eu tenho muito mais objetivos, eu tenho muito mais resultados, economia. E vai continuar. É uma tendência que vai continuar sim. O ser humano fica mais dentro de casa. A parceria com a Unifeb é fundamental, porque os quinto-anistas, os alunos de arquitetura, eles aprendem na faculdade e vêm aqui na realidade. Então os nossos expositores é como se fossem os clientes deles, né? Então eles sentam, analisam o produto, a forma de comunicação visual e arquitetural, eles explicam sobre o finito da arquitetura, que isso é muito importante, né? E foi muito bacana, porque vocês verão em imagens aí, 90% desses estandes foram feitos por quinto-anistas e teve o apoio de um arquiteto responsável, todos formados pela Unifeb. E eu fiquei encantado, até eu gostaria de dar os parabéns para a Maria Júlia, que é a coordenadora do curso de arquitetura, ao nosso reitor Osvaldo, que abriu essa possibilidade de a gente fazer essa feira que não move apenas a economia, ela também move a parte institucional. Qual é o lado institucional disso e educacional? Hoje a gente forma, em média, 200 alunos de arquitetura a ano, e que não há escritórios na nossa cidade que absorvam esses alunos. Então a feira é uma forma deles legalizarem as horas-aulas que o EMEC exige. É claro que nesse ano pandêmico não houve essa solicitação, o EMEC meio que deixou em paz em relação a isso. Mas foi muito importante porque eles cumpriram a hora-aulas, mesmo não sendo exigentes, foi muito legal. A feira é aquilo que a faculdade Unifeb está ensinando, ficou maravilhosa. Vocês vão conferir. Nós temos alunos que já foram empregados, que já entraram em empresas como desenhistas, pegaram pequenas reformas, acompanhadas de um arquiteto, alguns entraram no ramo da representação, porque a gente tem muita coisa dentro do mundo da arquitetura. Quando você fala um arquiteto, ele não é simplesmente um projetista, ele pode ser um empresário da arquitetura. Foi muito bacana. A gente tem histórias fantásticas, que às vezes eu fico emocionado até quando eu falo. Eu tive até um exemplo. Eu fui levar um aluno, muitos alunos estão na região. A faculdade capta esse êxodo de estudantes que saem de fora e vêm para cá estudar. E a gente tem alunos de um talento inexplorável, algo assim que eu sou uma pessoa viajada, eu fiquei desacreditável deles pegar algo mórbido e transformar em vida. Eu acho que é essa a função, né? Histórias de a gente levar eles, porque talvez por uma questão de condução, a gente leva e a mãe sai e fala, olha, eu investi tudo na minha faculdade, no meu filho, e hoje eu estou vendo ele com uma oportunidade, entendeu? Então isso é muito bacana. A Unifev, ela é extremamente responsável por esse resultado positivo familiar que causa dentro de uma família. É emocionante até falar. A Unifev, os alunos estão de parabéns. Até eu brinco que eles são todos meus filhinhos. A gente tem um grupo de 42 alunos que é muito emocionante. Eu coloquei esse móvel aqui, é muito legal. A gente especifica uma cor, é muito bacana. Eu fico muito feliz. É assim, eu não tenho palavras para falar emoção de tudo isso. Parabéns mesmo, a Unifev, no fundo do meu coração, porque eles são fantásticos. O aluno que faz a arquitetura na Unifev, ele vem não apenas com uma carga daquilo que é certo, daquilo que é errado, ele vem com uma carga da arquitetura humanizada. Eu acho isso muito importante. Entender o comportamento do próximo, a necessidade. São muito preocupados com a sensibilidade, são muito preocupados com o retorno do mórbido para o mundo real, que seria produtos ecológicos. Ah, é muito lindo. Tudo isso é muito gratificante. O empreender agora vai para um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos conversar com os expositores nos ramos de portas, paisagismo, móveis e decoração. Então continue com a gente, que o empreender volta já. Oi, empreender. O empreender já está de volta e hoje nós estamos aqui na Decor Show, a terceira edição da Feira de Móveis, Decoração, Paisagismo e também de Automóveis. E nós vamos bater um papo agora com expositores para saber sobre a importância desta feira aqui para a nossa região. Vamos acompanhar. Nós somos a Megador, a Megador hoje é a maior empresa de portas automáticas do Brasil. Nós temos soluções tanto para o residencial, para o industrial, para o comercial. Então todos os tipos de portas automáticas a gente tem uma solução ideal para o cliente. Nós somos de São Paulo, né? A nossa matriz é em São Paulo, nós possuímos mais cinco fábricas aí em torno do Brasil. Então a matriz é em São Paulo, nós possuímos uma fábrica no Rio Grande do Sul, em São Leopoldo, possuímos uma fábrica no Paraná e Londrina, uma fábrica no Rio de Janeiro em Duque de Caxias e uma fábrica em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Nós somos uma empresa de minas, né? Trabalhamos com móveis artesanais, móveis em fibra, móveis em tela slim, móveis em corda náutica. Eu sou da Visual Esquadrias. A empresa está localizada na cidade de Fernandópolis, tá? O meu ramo, na realidade, são portas mais residenciais, tá? Porta para a entrada principal da casa, entrada social, portas grandes para grandes bons, portas para quatro folhas, três folhas, para ter uma abertura legal. Persianas integradas, que são para quarto, eu trabalho tanto no alumínio como no PVC, tá? Qual o diferencial disso aí tudo? O alumínio, ele não é térmico, não é acústico. O PVC já é térmico e acústico, tá? Você tem um conforto, uma segurança muito maior. Então, na realidade, a gente olha isso aí. O Viveiro Santa Rosa, para mim, eu acredito que para a cidade, ele é um amigo parceiro. Sabe, eu vejo muito o pessoal de mão de obra, que fala muito bem deles. É uma família que vem de paisagismo, mas que cria laço com as pessoas, que cultiva tudo com amor. Que vem, vai pegar essa casca e não vai jogar, vai colocar. São coisas diferentes. Tudo isso é diferente. O processo de montagem de um jardim, o processo de montagem de uma planta, de uma casa, de um ambiente, tudo isso faz o resultado final. E isso, o viveiro tem amor de sobra. Eles cultivam as plantas dele com amor. Vocês podem observar que tem até uma jagua de cabeira dando fruto. E olha que ela é pequena ainda para dar fruto. Isso é amor. É dom de Deus, né? Antes de tudo, nós fazemos muitos eventos em torno do Brasil. Somos referência, somos uma empresa premiada pelo público em questão de qualidade. E o interior do estado de São Paulo, ali, envolve muitas empresas, muitos grandes negócios. Nós já estávamos prospectando entre São José do Rio Preto, Otporanga, Fernandópolis. Já fizemos alguns negócios aqui com grandes empresários. E nada melhor do que uma feira, para a gente poder apresentar melhor os nossos produtos, poder ter um network junto com os empresários, um tete-a-tete, explicar o porquê, como, mostrar em evidência física, né? E prospectar bastantes negócios aqui também. Uma expectativa muito grande, né? Nós ficamos muito felizes quando a gente foi convidado pelo DIU, né? Para fazer parte da Beco Show, que tenho certeza que vai ser um sucesso. E temos muita esperança da gente buscar novos clientes, né? Apresentar os nossos móveis, a nossa empresa, para a região, né? E para todo o Brasil, que eu tenho certeza que vai vir muita gente aqui nos visitar. Eu acredito que essa pandemia aumentou, por exemplo, nós não paramos nem um dia na minha empresa, tá? Eu acho que o pessoal que ficou muito em casa, eles estão sentindo a necessidade de uma reforma na tua casa, tá entendendo? Porque até a casa que o pessoal está morando mesmo, eles estão fechando as varangas, as áreas de lazer, deixando um negócio bem mais gostoso, mais aconchegante, né? Até porque as esquadrias, elas seguram o ar-condicionado dentro, fica um ambiente mais gostoso. Então eu acho que essa pandemia fez, foi aquecer mais o nosso mercado. É como eu disse, é uma mudança de hábito. Às vezes as pessoas falam assim, Ai, quando a vida vai voltar? Eu escuto muito isso lá no escritório. Quando a vida vai voltar ao normal? A vida, esse é o novo normal. A gente está evoluindo. Você pega uma planta hoje, você vai cuidar dela. Não posso comparar uma planta com um animalzinho de estimação, mas é algo que tem que ser cuidado diariamente, tem que ser regado. Ou seja, você alimenta a planta. Você rega, você poda, você cuida. Então é um hábito. A partir de certos dias fazendo isso, você não vai mais soltar, não vai deixar de lado. Vai fazer parte da sua casa, da sua família. E é aquilo, você olhou, você gostou e todo dia você vai passar e você vai olhar. O mercado mundial deu uma paralisada por conta da pandemia, mas agora o mercado está reagindo muito forte. O mercado da construção e o supermercadista foram os que estão mais crescendo nesse momento e realmente vai se refletir em grandes construções, em grandes negócios. E nós com certeza estaremos aí com nossos produtos para estar favorecendo essa classe da construção. Foi uma coisa muito nova para todos nós, né? Porque nós estamos tendo muita procura pelo site, pelo Instagram, o pessoal mesmo ligando. Então, assim, como todos pensávamos que ia cair um pouco o movimento, né? Todos nós nos surpreendemos, porque graças a Deus as coisas estão fluindo muito bem. A construção civil, ela é muito forte, muito poderosa no nosso país, né? Então, eu acredito que não vai ter queda, não, de maneira alguma. Eu estou muito feliz em participar da Pecor Show, porque a gente sabe que o volume de convite que eu distribuí para arquitetos, para engenheiros, foi muito grande. Até a cidade, por exemplo, Jales, Minas Gerais, a cidade de Turama, tá? Nós temos vendedores externos, que a procura foi muita. Nós comentamos com eles essa feira aqui em Votoporanga e todo mundo, todo mundo quis convite, sabe, já reservou. Arquitetos, por exemplo, com 15, 20 convites para trazer as pessoas que estão construindo na cidade de Turama, na cidade de Votoporanga, na cidade de Santa Fé do Sul. Então, eu estou muito animado. Acredito que vai ser uma feira muito boa, muito bacana. Eu acho muito importante, porque na região nós temos poucos eventos, né? Isso valoriza a nossa cidade, valoriza tudo que nós temos. Não só o Viveiro, o Viveiro Santa Rosa, quanto os arquitetos que estão trabalhando na feira, quanto todas as empresas, quanto a Unifeb, valoriza a cidade. Eu acho que é muito importante, eu acho que a gente deveria ter não só esse evento, mas muito mais, para valorizar, para trazer os outros, os de fora, como se diz, os da cidade grande para o interior, porque a gente tem muito para mostrar. A gente tem muito para mostrar culturalmente e de produtos que a gente cultiva aqui. Eu acho que a cabeça do pessoal mudou muito, sabe? Hoje a gente está procurando ficar mais confortável em casa, né? Fazer os pedidos pela internet, os pedidos mesmo por telefone, pelo site. Então, eu creio que muita coisa vai continuar. Mas também existe o pessoal que gosta de, igual a gente trabalha com móveis, de sentir o móvel, de sentar nele, de ver o acabamento, né? Porque ainda existe alguma certa insegurança. Então, eu creio que muita coisa vai estar para melhor. Agora, os dois vão estar unidos. As duas, tanto a internet como o físico, né? Eu acho que agora vamos trabalhar todos juntos. A feira, para mim, já teve retorno, porque há muito tempo eu tinha vontade de fazer uma parceria com empresas de portas industriais e isso já aconteceu, certo? Nós já fechamos. Hoje a Visual é uma representante mega-doors para portas industriais na região de Votoranga, Fernandópolis. Então, estou muito contente com isso. A gente sentiu a mudança do hábito das pessoas, né? Eles estão valorizando mais a casa, está valorizando mudar os ambientes, investir em móveis, inclusive em paisagismo, aquele famoso, né? Ah, e o verdinho, o verdinho que traz a saúde, que limpa o ar. E é comprovado cientificamente que um ambiente que contém plantas, que é bem montado, que é bem estruturado, que tem móveis adequados, ele traz saúde física e saúde mental e, principalmente, a saúde emocional. Porque nessa época de pandemia, a gente vê muitos casos de depressão, porque a pessoa se sente presa, né? A pessoa quase não ficava em casa. Isso porque a gente está no interior. As pessoas saem para trabalhar cedo e voltam tarde da noite. Às vezes passam no espeto, acabam jantando fora e vêm. Isso a gente tem, essa vivência aqui no interior. E agora, por causa da pandemia, as pessoas, as famílias, estão olhando mais para os lares com mais carinho. Olhando, inclusive, para o paisagismo como algo essencial. E é realmente essencial. Está tendo realmente o valor que já deveria ter sido implantado culturalmente ao longo do tempo. E o empreender de hoje está ficando por aqui. E a gente lembra ainda, né, como o assunto hoje é móveis, decoração, paisagismo, enfim. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o curso de Arquitetura e Urbanismo da Unifev, acesse o nosso site, unifev.edu.br. Até o próximo programa! E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto